Salve, salve, rapaziada, bom galera, estamos começando aqui mais um vídeo nesse canal e dessa vez uma parada diferente, é um novo jogo que está estreando pra nós aqui, que é lançamento e nós temos exclusividade pra poder lançar pra vocês hoje, você tá entendendo? Então eu quero agradecer a VisBR aí, o nosso amigo Atila aí, por nos ajudar a trazer esse jogo aqui pro canal e também gostaria de agradecer a Ubisoft, meu parceiro, é, que eles mandaram esse jogo pra nós aí e mandaram esse lindo quadro aqui, cara, olha que quadro sensacional, cara. Dead Vision 2, meu parceiro, ó, sensacional, muito obrigado a Ubisoft aí por fornecer esse jogo pra nós aí, beleza? Agradecer a VisBR.com aí também por estar com nós aí e é isso daí, beleza? Então bora lá, rapaziada, bora jogar esse jogo aqui que é sensacional, ele ainda não foi lançado, beleza? Então com exclusividade aqui pra vocês em primeira mão, bora jogar e eu vou falar pra vocês aqui o que eu vou achar desse jogo aqui, beleza? Eu já joguei ele, é, alguns minutinhos atrás, porém não joguei tanto, né, pra gente não ter aquele spoiler do que vai acontecer. Fechou, rapaziada? Então, bora pra play! Beleza, rapaziada. Já vamos começar no pau, meu parceiro, já vamos começar no pau aqui, ó, o drone aqui. Mais um aqui, vamos lá. Beleza. Beleza. Rapaziada, esse jogo aqui é um jogo muito estratégico, tá ligado? Você... Olha, meu rapidinho. Deixa eu curar aqui. Agora vamos pro pau. Toma. Cara, é um jogo muito estratégico pra quem já jogou. Mano, sabe como é que é. Tem o Division 1. E agora... Mano, você fala em inglês não, mas é Division, Division, Division 2 e o Division 1. Você tá entendendo? Vou jogar uma bomba aqui. Toma a bomba aí. Ah não. Ah não. Beleza. Vou tentar destruir esse bagulho aqui, ó. Fechou. Bora lá. Mano, olha a skin desse jogo, mano. Que sensacional. Esse aqui é um... É, os caras que estão trabalhando. A missão é... É tentar invadir esses lugares aí, galera. Mas eu primeiro vou fazer uns bagulho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pá. Aí, beleza. Fechou. Isso aqui não é igual pro Vigil não, galera. Isso aqui é bem realista mesmo, você tá entendendo? É um jogo com uma qualidade muito, muito... Muito foda mesmo. Parabéns aí a... A Ubisoft aí. A Ubisoft, caralho. Beleza. Fechou. Vai morrer todo mundo. Tá certo. Cadê o cara? Cadê o cara? Como? Tacaré, safado. Tacaré, vagabundo. Não vai sobrar ninguém. Vai você, minha filha. Tá tirando? Meu Deus do céu. Rapaziada, lembrando... Lembrando que... Toda a informação desse jogo aqui vai estar escrita na vgbr.com análise deles lá, beleza? Que o nosso amigo Atila faz. Então, quem quiser conferir. Primeiro link da descrição aí. Fechou? Vgbr aí, meu parceiro. Com altas análises do jogo. Bagulho meu é dar tiro, meu parceiro. Bagulho meu é falar se o jogo é bom ou eu. O jogo é pica aí. Toma aí, ó. Eu sou tipo o Thiago Ventura do... Calma aí. Eu tenho que recuperar essa vida aqui. Senão vai dar ruim, tá ligado? Eu sou tipo o Thiago Ventura do stand-up, tá ligado? É nóis, cachorro. Beleza. Ah, esse cara é chato, hein, mano. Na moral. Toma aí, Otávio. V-V-V-V-V-V-G-B-R.com O maior site de entretenimentos do Brasil. Tem que jogar jogo de macho, pô. Entendeu? Isso aqui é jogo de macho, rapaz. Apesar que, tipo, tem uma mulher que tá jogando. Porque mulher é mais foda, né, mano? As mulheres são foda, tá ligado? A mulher tá passando zero nos caras aqui, meu parceiro. Mulher não tem frescura não, mano. Mulher não... Mulher não tem frescura não, velho. Mulher, dá essa porrada mesmo, tá nem aí. Homem é cheio de frescura, homem. Homem fica doente. Ai, tô doente. Ai, tô passando mal. Mulher, fica doente. Lava a roupa, lava os caralho. Quatro, vai trabalhar. Cuida dos filhos. Olha, tem até um refrigerantezinho aqui, ó. Mulher, pica, meu parceiro. As mulheres vão dominar o mundo, você tá entendendo? Bora lá. Primeiro... Ó. Já vê isso. Aê, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Aí. Certo. V, 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 v. V surpassa. Link tá na descrição, hein, galera. Dão uma olhada lá. Eu não sou muito bom pra falar não, mano. Pra mim o jogo é foda, você tá entendendo? Não tem muito o que... Calma aí Beleza Eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Meu negócio é jogar mesmo, ser feliz Compre o jogo Na Ubisoft aí Tá baratinho, tá na promoção Está na promoção de começo de ano Uma oi, uma vem pra cá Vamos ver se tem alguém aqui, né? A única coisa que eu senti diferença aqui Que é igual do PUBG Estrefa, tá ligado? Que não estrefa não Mas tá suave, bora lá Tá beleza, bora lá Eita, pô, tem um rato ali? Pra onde tem que ir? Agora tô perdido, tio Esse corpo aí O caralho é o rato ali, viado? Fechou Morreu Diabéns Nossa, era emboscada, viado Então vai morrer todo mundo, então Toma aí, ó Toma aí Eita, cara do meu lado aqui, viado Toma aí, ó Toma Vai morrer geral, parça Só vai morrer geral, tá ligado? Nossa, tem que rir lá minha vida, mano Tem que rir lá minha vida, mano Deixa eu matar esse cara aqui Dá pra botar a cara, beleza 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 Ainda dá, ainda dá Ainda dá pra segurar um pouco É, eu tive que explodir Porque o bagulho, senão ia, né Olha os caras ali, mano Beleza Agora tem que ir lá mesmo Toma aí, ó Altamente calculado, meu parceiro Altamente calculado Friamente calculado Friamente calculado Esse cara não morre, bicho Caralho, o cara não morre, viado Tá, beleza Tá certo Eita preula Mano, sabe qual é o mais foda do jogo, mano? É que ele é português, velho Brasileiro é... Maldito Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Tem que começar de novo Bora Vamos lá Brasileiro é um bicho maldito, mano Brasileiro pra narração, velho Analisando dados Identificação positiva Deodor Parnell Agente traidor falecido Isso não faz nenhum sentido É moleza, meu irmão É melhor tomar mais cuidado Eles caíram Ha! Voltou na copa Toma aí, ó Cara, o jogo O jogo é muito foda, velho Tá ligado? Isso é pra avisar pra vocês, galera Tá no hard Tá Tipo, não no very hard Mas Tá no hard Olha a skin dela, velho Olha que coisa Olha que coisa linda, velho Eu nunca pensei que ia ter uma skin rosa, tá ligado? Ai, amiga Eita preula O quê? Toma Toma Como é que esse cara não morreu, velho? Agora sim Toma Headshot Olha o carinha aqui embaixo, né? Tô te vendo, safado Ai, cacete Eu apertei aqui, diabo Ai, eu apertei aqui, diabo Eu apertei... Ai Eita porra Ai Ai, eu morri Buguei tudo aqui Cacete, viado Toma, meu otário Ah, não é possível, mano O maluco é que é... É Highlander? Morre Não vai ficar mesmo, não Eita cacete Mano, ai os caras vêm falar comigo Ai os caras vêm falar comigo assim Oh Não xinga, pô Xinga em si Ah, pelo amor de Deus, mano Olha o jogo, mano Essa porra não vai ficar assim, não Vai ficar mesmo, não, cuzão Tá maluco? Eu não posso xingar, mas o jogo pode Ah Vai mamar o bonde, vai Deixa eu ir lá vir aqui Vambora, rapaziada Vambora O bagulho é... É... É guerra, porrada e sangue O jogo incentiva a violência Que mané em violência isso que é, rapaz O jogo incentiva a sobrevivência aí, ó Eu tô sobrevivendo Eu sou um sobrevivente Eu sou uma sobrevivente, ó Aí, ó Me respeita, cara Beleza Deixa eu ver o que que é isso aqui Será que dá pra pegar? Dá não Dá pra pegar, não Beleza Pra onde que eu vou agora? Ah, pra lá Rapaziada, deixa o like se você me deixou o like aí Beleza Se inscreve no canal se você não for inscrito E bora pra guerra, meu parceiro Com reconhecimento facial dele no banco de dados da SHD Já corrigi a falha Isso não vai mais causar problemas Beleza Não te perguntei nada Eita priula Beleza Vai sentar na cabeça Toma Que isso, cara? Não morreu, não? Ah, vai morrer todo mundo Então o que? Vai morrer todo mundo, pô Aí, ó Toma Ah, não é possível, cara Que esse cara não tá morrendo, mano Mano, como é que eu tô errando esses tiros, velho? Atira, fi Mano, não é possível, cara Na moral Na moral Vai morrer assim, então Toma Então vai tomar um headshot agora Ai, cacete Que merda Eu tô apertando aqui, velho Meu Deus, cara Eu tô apertando aqui, Jesus Eu vou morrer Eu vou morrer Beleza Vai pistolinha Vai pistolinha Não Não Ah, e agora sim, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vai morrer geral, parce Tá atirando Respeita que eu sou mulher, pô Eu vou ver você também, sua vaca Toma aí, ó Toma Eita pelu Toma! Que isso, cara? Toma! Ah, não é possível! Quer outra? Toma! 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 Toma também! Você gosta de desafio, né? Coloquei o botão. Se você apertar, eu te dou um presente. Bora! Beleza! www.gbr.com, o maior site de análise do Brasil. Mas vem você também! Bora lá, bora lá, bora lá! Pô, Átila, tá muito fácil esse jogo aqui, mano. Mas não... Mais difícil pra nós é, rapaz? Tô brincando. Você é louco, tomando um pau aqui. Eita! É, porque eu sou... É porque eu tinha ligado, por isso que eu sou cega, tá ligado? Eita, porra! Caralho, cuzão! Tô fudido! Caralho, mano! Caralho, só drone, viado! Olha isso! Aaaaaaah! Vai morrer todo mundo, porra! Daí! Ta tirando? Ah, não mano. Ta de sacanagem. Toma ai ó! Ahh! Você não tem graça. Ahh! Você não tem graça?! Peraça. Então vai. Vai mamar no boi. Toma aí, ó. Toma aí. Toma, 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 toma. Aí, valeu, valeu. Sou foda. Que isso, cara? Posso xingar minha mãe? Toma então, seu palhaço. Posso xingar minha mãe não, cara. Oxi, eu xinguei tua mãe. Tá tirando? Esse cara é otário, mano. Esse cara é otário, mano. Oxi, por que a bala tá pegando? Ah, pode. Então confia aqui, ó. Toma aí, então, otário. Confia aí, babá. Confia aí, trouxa. Vai lá, vai lá, vai lá, otário. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pode muito bem ser a sua última chance. Isso aí. Me respeita, cara. Eu sou mulher, porra. Passar o serão em geral. Podia pular dali. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, dá. Dá, não. Ah, dá, dá. Cara, isso que é jogo de verdade, ó. Tá vendo? Jogo realista, cara. Não tem... Não tem... Disse-me-disse, entendeu? Nossa, mas que lugarzinho sujo, hein, mano. Vai. O que é isso? Porra essa. Vai, toma. Ah, o cara é... É fake, caralho. É fake, ó. Mano, o cu, rapaz. É fake? Porra aquela ali. Caralho, mano. Aquilo ali é o quê, mano? É fake, aquilo ali? O que é que o cara é? Tá... Que porra é essa? É fake isso daí? Caralho, cuzão. Dispositivo de projeção 3D à vista. Ah, pode crer. Era fake mesmo. O canal consegue criar hologramas dele mesmo? Um ponto desses já é mais que o suficiente. Diabe, é isso, cara? Onde que eu vou agora? Ah, tá. Do lado aqui. Beleza. Pegar aqui. Beleza, rapaziada? Quem tá assistindo o vídeo aí, não esquece de deixar o seu like. Se você tá gostando aí, comenta o que você tá achando. Você tem esse jogo aí? Se você tem esse jogo, comenta aí pra nós que eu quero saber também, beleza? Não esquece de deixar o like aí que vai fortalecer pra caramba. E se inscreve aqui. Agora o pau vai começar. Bom, rapaziada, parada seguinte. Eu vou encerrando por aqui, beleza? Mas esse vídeo completo, vocês só vão poder saber o que aconteceu tudo se vocês compraram o jogo, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu quero agradecer a VGBR por ter fornecido essa parceria com nós aí. A Ubisoft aí é nóis. A Ubisoft, meu parceiro, vai dar mais do jogo pra nós aí, beleza? Vou tá fazendo umas gameplay desse jogo. Então se a galera realmente gostar e quiser ver a continuação de como é que vai ser a treta, dá o like aí pra poder fortalecer, beleza? Não esquece de se inscrever no canal. E tamo junto. Até o próximo jogo. Valeu. E aguarda que essa semana tem mais. Valeu. E aí E aí